oi pessoal, tudo bem com vocês, aqui é o meu canal, graças a Deus com mais um vídeo, e hoje estamos aqui com mais uma nova série de Roblox, e hoje estamos aqui com o World Zero, jogo mais realista do Roblox, então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, então vambora, tá bom? aqui ó, a gente tem que criar um novo personagem, Léo, você já jogou esse jogo? já sim, eu já cheguei até o level 18, tá bom? então vamos estar começando aqui como Sword Master, que eu gosto muito, né? Sword Master, então agora a gente vai configurar o nosso personagem, aqui cara, olha, isso é Roblox, cara, caraca, agora a gente vai fazer a cor dos olhos, tá? meu amigo, esse olho, esse choco, é um choco, é um dos chocos mais realistas do Roblox, sério, ele é muito top, tá? beleza, gostei aqui, então mano, teste o like e se inscreva no canal, então vambora olha até como a gente customizar o nosso cabelo e cara, esse choco, é um choco que não é muito top, tá? ele é um pirato em RPG e a gente tem que conseguir espadas, derrotar chefões então cara, deixa o like e se inscreva no canal que nesse vídeo a gente vai ir pro planeta 1 então cara vai ser top vou deixar assim, ó não, assim e ó, maneiro pronto montamos o nosso personagem agora a gente vai clicar em concluir opa, peraí, lembrei será que tem como a gente colocar arro, ah não então vamos aceitar e criamos o nosso primeiro personagem agora a gente pode escolher o pet inicial se a gente quer uma coruxa, uma raposa, um polar wolf caraca eu vou querer um polar wolf tá? não tem uma coruxa porque ela pode ver tudo de cima e pode me contar as coisas que acontecem por cima então mano, vamos escolher a coruxa como pet inicial então vamos estar jogando então cara é o início de uma nova série então peço muito o seu like se inscreva no canal se inscreva, cara que vai chutar demais porque essa nova série vai ir pro início ao fim e eu lembro que quando esse jogo custava 25 robux eu já tinha eu já trouxe ele pro canal quando ele tava custando 25 robux tá bom? eu acho que eu já trouxe até a parte da plantação mas agora a gente vai iniciar tudo até a última tá bom? ae entrou no jogo e olha aqui nosso personagem aqui nosso personagem aqui voando feliz, cara então não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal que é o início de uma nova aventura tá bom? então a gente tem um inventário onde que a gente começa com ou é a gente pode trocar essa espada se caça alguma quebrar eu acho, né? então tem um tem como a gente ter armaturas peraí isso daqui é o que? eita cristais olha cristais eu acho que a gente consegue comprar auras e também cosméticos interessante interessante aqui ó nossa tem como a gente liberar os os personagens muito legal tem como a gente comprar mais XP mano sério muito top eita nível 60 pelo visto ao final eita caraca é muita aventura e olha tem montarias também serperos serperos tem também ó várias coisas tem máscaras caraca cara que choco maneiro então vamos tá conhecendo o choco agora né tem as masmorras é essa ah não o espantalho ali faltou caraca só cravei até ali nossa então mano depois a gente vai pra lá agora eu quero conhecer um pouco do lop tem um banco que a gente pode pelo visto olha tem como a gente pegar esses animais da minha nossa a gente começa com eles gostei beleza nossa a gente consegue pegar itens no banco então tem um muito evento 1 né e também tem um atualizar que tem como a gente melhorar nossa espata só que a gente tem com um zero de ouro isso aqui é o que? ah o cute master muito interessante também tem incubadora cara mano esse jogo é muito top então se inscreva no canal e deixa o like porque agora mano opa tem um chafão lá tem uma missão de derrotar 5 power wolf então vamos tá derrotando eles aqui os power wolf caraca cara que legal a gente ganha moedas tá a gente tem que derrotar 5 então vamos tá derrotando 5 power wolf pra gente completar a nossa primeira missão aqui no choco ae depois a gente vai escolher o mapa 1 cara pra gente tá entrando no primeiro mapa e tá conhecendo ele né olha tem especiais se a gente clicar R a gente lança um poder e R a gente tá um ataque supremo muito maneiro ó tcha tcha também tem essa mortida de lopo pronto agora a gente conseguiu uma espata longa ae vamos equipar será que a gente já pode ter uma espata nossa a gente conseguiu 500 de dinheiro tá então mano vamos tá indo pro pra primeira mais morra tá bom então testa lá e se inscreve no canal e eu tô com medo do meu boneco de neve TRT mano então vamos tá trocando de personagem que eu tenho medo dele TRT e aí eu pertei o boneco de neve tá então vamos por o normal e olha os itens que a gente pode conseguir então vamos bora vamos bora monto missões tem um de tais missões ou seja eu quero tá completando as tais hoje será que eu consigo eu já comentei uma tá será que eu consigo completar tais missões hoje na flat 9 olha toque pra começar olha que tecnológico ó eita ajuda beleza tem carangueixos de terra aqui meu deus então o que que eles estão fazendo na floresta eles tem que tá enterrado na terra beleza vamos tá derrotando esses monstros aqui ó os carangueixos de terra a gente tem que derrotar bastante carangueixos de terra pra gente tá completando essa primeira missão cara vamos acabar com eles e salvar o menininho ali que que eles onde olha onde que ele se meteu mano numa guerra e aí cara os carangueixos levaram meus ah tá meus amigos eu acho que tem que tracê-los então calma aí que eu tô ocupado tenho que ver as missões sabe ah a gente tem que derrotar o crappett e 10 copras interessante caracol meu lopo touro supremo é o nome do meu animal que legal cara lopo touro supremo beleza olha a gente conseguiu algo brilhante ali que legal olha hit kill recolha os colfes recolhi vamos pegar o perdi nada tá bom vamos acabar com os carangueixos da terra aqui os carangueixos da terra estão invadindo a terra entendeu agora tem os tucanos que não são da terra são tuar por que não tá escrito tucano tuar que aí fica muito mais fácil entendeu olha caraca a gente tem vários orpes aqui ah orbes são orpes de fita agora entendi ah entendi recolha os colfes beleza a gente tá conseguindo várias coisas pro nosso inventário opa caiu uma árvore nossa eu nem toquei nela caraca foi só eu chegar perto foi o poder vamos derrotar os carangueixos da terra aqui e cara esse jogo já ganhou vários prêmios do Roblox o prêmio de 2019 do melhor uso da tecnologia e o prêmio de 2020 que é o melhor qual o nome melhor encaixamento no jogo entendeu a pessoa fica bastante tempo jogando esse jogo tipo isso isso parece foi esperar parece o que parece o que eita que aqui o crapt nossa é o nosso primeiro chefão aqui o crapt então vamos estar tentando derrotar ele cara nossa eu sei o poder especial nele que quase acabou com ele caraca eu sou muito poderoso mesmo é melhor tu ficar com medo é melhor mesmo tu ficar com medo já 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 derrotamos o primeiro chefão aqui tem o colete de ouro e também coletamos a missão aqui que são missões mundiais tem missões tiárias e missões laterais o que é que é missão peraí olha e aqui as missões laterais as missões laterais são pra gente conseguir né um louco bull ariolf montável e não pode ser trocável ou seja é muito bom nossa ainda escolher um pau eu vou escolher esse eita a gente conseguiu uma lâmina mecânica que vai ser muito útil pelo visto a gente nesse vídeo a gente opa 100% titano nossa mano então pelo visto a gente conseguiu completar o nosso a gente conseguiu completar a missão 1 tá bom então cara não se esqueça se inscreva no canal agora a gente tem que derrotar copras tá bom então mano esse vídeo foi muito top sério esse jogo é incrível então vamos estar equipando a outra espada que a gente acabou de conseguir né aí a gente conseguiu a gente conseguiu uma espada muito top mas vamos pessoal chegamos a hora de mais um vídeo quem se inscreve no canal e mano isso é só o início de uma série tchau tchau chegamos a hora de mais um vídeo quem se inscreve no canal forte produtos e até o próximo vídeo até o pessoal tchau tchau